Galera, estou visitando meu setão Vou tentar fazer Imagem bacana para nós Imagem testada e aprovada Eu trouxe a roupa de camuflagem 3D Só trouxe ela Não trouxe a tocaia de camuflagem não Só a roupa vai dar certo para mim Vou dar um conselho para qualquer pessoa Você que gosta de moto Para possuir Pode possuir uma dessa Você não se arrepende nunca Nunca, nunca Pode possuir uma dessa Se você puder possuir uma dessa Você não se arrepende nunca Isso daqui eu garanto A bicha tem gente que diz É a muriçoca Isso daí é uma muriçoca Já escutei até isso Gente dizendo Essa daí é trinca cabeçote Quando eu comprei Eu escutei isso daí do povo É, escutei Essa daí Deixa eu ver Isso é 2019 parece É 2019 Olha, nós já estamos em 2023 E ela está com a muleta de boa ainda Agora que está boa essa moto Galera 23 mil quilômetros Está bom primeiro Teve gente de dizer Oxalã, se eu fosse tu Eu tirava as carenagens dela tudo Tirava as carenagens dela Deixava ela bem feia Diz que é modo um bandido Não roubar O cabo diz, sabe Só que é o seguinte Se eu comprar uma moto nova Tirar as carenagens dela Para ela ficar feia Eu vou estar andando Numa coisa feia Cara, eu não Eu não andei Eu não dei nenhum passo Para frente A minha vontade A minha felicidade É ver qualquer pessoa Que segue eu Dele comprar um carro novo Numa moto nova E ele usufruir Não é nunca de um cara Que 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 Digamos, está andando Numa moto velha Numa moto feia Não é nunca dele continuar Andando numa coisa feia E sim dele evoluir Para uma coisa boa Aqui está Voou o rebanho de marreco Olha Marreca galça Galera Por nunca Eu chegaria em ninguém Para dizer Meu filho Venda isso daí Não Se disfarça dessa coisa bonita E fica andando Numa coisa feia Diz que é mó de um bandido É cada coisa Que a gente escuta Mas a gente deixa para lá O que eu desejo para você É prosperidade Que você cresça Que você ande num carro novo O que eu desejo é isso Não de chegar O cara está com um carro novo Não, vamos arranhar esse carro Vai todinho Arranhar esse carro Mó de um bandido Não querer esse carro E as ideias Vai dormir Cada coisa Ainda bem que eu não vou Por cabeça de ninguém Galera Olha onde estou chegando Galera Eu só vou pela minha cabeça E graças a Deus Vai dando certo Tem hora que a bucha É muito grande É muito grande Aí eu tenho que rezar E rezar muito Mó de Deus Dizer o caminho certo E pode rezar E reze muito Que Deus dá a solução Certinha para você Pode ter certeza Olha aqui Que barreiro lindo Primeiro de luxo Olha Está cheio de pato Galera Eu trouxe a câmera Aqui Tem peixe aqui Nesse país Tem os peixinhos Só que não é meu Aí eu não posso mexer Eu só mexo no que é meu Olha Qual que eu vou deixar aqui Vou deixar aqui Galera Chegou 20 peças dessas 20 Só sobrou essas Sobrou só duas O pessoal Comprou ligeiro E eu aconselho A quem quiser Vim e comprar logo Essas duas Que vai demorar Mais uns dias Chegar Outra remersa Vai demorando Mais um dia Você vai ficar Tem que comprar ligeiro O certo é Você quer produto bom Compre ligeiro E pague logo Pronto Para dar tudo certo Eita Não tem que ser um Talisquinho de ferro Olha Eita galera Vou deixar Nos pedinho Para ver Pronto Estamos aqui Galera Olha Vou deixar aqui Ver se dá resultado Agora eu vou me esconder Bem No local daquele Ali Vou para ali Vou usar roupa de camuflagem 3D Puxa Vou deixar elas aqui Tá tarde Moço Espera Se vier Algum asa branca Ainda Tomara que venha Se vier Vai ser as contas Para nós fazer Um vídeo bacana Não é Show Vamos se esconder Galera Galera Eu trouxe Pio de codorniz Eu vou ficar Pio de codorniz Aqui Vou ficar Escondido Cara Eu fui Noutra barragem ali Chegou Chegou em 5 6 asas branca Noutra barragem Mas Lá para dentro Lá E aqui Estou numa barragem Mais perto da estrada Tomara que chegue Alguma coisa Tomara que chegue Rapaz Eu vi um vídeo Desses dias De uma mulher Uma menina No tiktok Ela Botou fogo Nesse bicho Nesse chique chique De raposa Para Queimar o espinho E as ovelhas E o boia As vacas Comer Rapaz Chegada a dor A seca Está castigando O nordeste Esse ano Está castigando Esse ano Mas É que nós Passamos Usando um bom Viu galera Nós passou Já vai uns Cinco anos De fartura Aí agora Está com essa seca Mas Deus quiser Logo logo A chuva chega Né E é só o ouro Olha Que água Deu na canela Rapaz Se eu não filmar Nada Eu vou filmar O menos A casaca De cordona Desse ninho Pelo menos Uma gargalhada Da casaca De couro Está garantido Olha O local Bom da fera Até para Codornil Show de bola Aqui tem muita Codornil Galera Pensa no local Bom de Codornil Vamos entrar Aqui para dentro Vamos se esconder Show de bola Vou me esconder Aqui mesmo Conheço um caboclo Desenrolado Testado e aprovado É gente da hora Os pios que ele vende É tão afinadinho Chamos de xim Ele não demora Igual a lã dos pios No Brasil Não tem chamos Novo vem Briga e vão embora Serrinha da prata É ouro que brilha E sua família É flor de bola Lugar de guerreiro Povo decente Inteligente Que faz história Tralando os piu Eu dou nota mil Aqui no Brasil E também lá fora Se levanta cedo Muito animado Pra ir pro cerrado Acordar o rambu Toma seu café Com sua rainha Desce pras grotas Do tapicuru Lá onde as ferroxas Chegam mais perto E ela faz sucesso Com esses nambus Pra falar de gente Que faz história Me lembrei agora De João Martins Que foi um gigante Em rimas e veste O maior sucesso Passou pra mim Malta e Marconi Segue a sua história Mas eu fui embora Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, galera. Fiquem com Deus.